Tocuro, mano, Tocuro. Esse dele, Tocuro, também dá uma arrequeada, né? Tequere! O pessoal gostou também desse dele. Mano, gostou. Deixa eu já botar o boné pra frente, que ele bota o boné pra frente, né? A gente já vai fazendo um pouquinho aqui. Mano, a real, que assim... O Tocuro, mano... Como é que começou? É o cara dos projetos. Ai, Tequere! Fala, fellas. Tranquilo, rapaz. Fazer um projetinho aqui. Você que trabalha com mini podcast, né? Você que trabalha com free-fi. Ai, Linho, né, pai? Você que trabalha com microfone de mesa. Acelerar a lama, Tocuro! Acelerar a lama, né, pai? Ó o pré-treino bateu. Desculpa, tá, gente? Desculpa, tá? O pré-treino bate, assim. Foda, pai. Foda, fella. Ele tem os dicas, hein? Quando o pré-treino bate, né, Pedrinho? Você que trabalha com o Pedrinho, pai. Vamos fazer um... Olha o pré-treino. O que é isso aí, Maromba? Tá doendo, Tocuro! É, hein, pai? Tem as marombas. Onde eu vou ver as marombas, hein, pai? Vamos meter marcha, free-fi. Ah, vamos falar essa palavra, tá, Pedrinho? Você que trabalha com o free-fi. Fazer aquele projetinho, né, pai? Foi mal aí, tá, Pedrinho? Bate, né? Começa a bater às vezes, de vez em quando, né, pai? A brena, a brena, né? Ah, tem que meter marcha, pai. Eu tô chorando. Não, o bagulho é foda. Mano, eu tô chorando, é isso, velho. Ah, é foda, né, pai? Você que trabalha com choro de nenê. Vamos fazer um projetinho, pai? Mano, tudo que é projeto ele quer, né? Mas é por isso, né? Eu tô chorando de ir, não dá, mano. O outro lá tirou até o fone, Vian. Tirou, foi embora. Caiu na graça. Hoje é a minha imitação, carro-chefe. É isso aqui, né, pai? A galera mais gosta, né, pai? Mano, só um hype, né, pai? Tá no hype, né? É, tá no hype, né? Mano, só um baromba, né, pai? Você que trabalha com podcast, né? Mano, moral. Milk, nova parceira da Mansão Maromba, né, pai? Faço um projetinho. Opa! Eu tenho que respirar fundo, velho. Me chamaram? É tão... Mano, é tão idiota essa imitação que eu, às vezes, não me aguento. Não, só caralho, mano, não dá, velho. É o mini podcast, cortes do mini, que é o pessoal que é mais a minha cara, que são os preguiçosos, que aí não... Vê lá, só os pedacinhos, né, tá ligado? Mas tá bom. Por isso que tá levando bastante. Aí o mini podcast também, segue lá também o mini podcast também, pra pelo menos ficar igual aos cortes do mini. Vai lá no Instagram, vai lá, vai lá, corte mini podcast, vai lá, segue lá, tudo bonitinho, curte a fotinha se quiser também. Mas segue, segue, segue lá.